Youtubers, streamers, enfim... O Mario também me... Ele me chamou pra jogar, daí ele não chama... O Zigg, aliás, é da Pain, né, galera? Então, esse campeonato é da Dex. É por isso que o Zigg não está. O de Doc, que saudade do Doczinho. Vou jogar de Hulk, que eu sou fã dos Vingadores. Rosmundo, caralho, esses caras imitando do dia pra noite. Você viu, viado? Rapaz, eu tô falando pra vocês que eu fiquei treinando de madrugada. Né? Não tem nada. O Pati vai fazer o team do Recruta se você estiver ganhando o campeonato? Nem que me fodam. Ali a parada é outra. Mano, você vacila numa dessas, os caras vai e vira. Tá louco? Vinícius, o Drizzy não se classificou. O Drizzy, o time do Drix, no caso, né, que era o Duda, o Stereo, o Drizzy e o Punisher foi eliminado. What the fuck, velho? O meu Twitch aqui saiu. Que mandaram pra mim. Falar com o seu Ligman. É, como é que era o nome do negócio? L? ISL, né? ISL, né? ISL. ISL. Aqui, janel. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, eu errei. Putz, porque a gente tava parado. A mídia tava nele e o tiro não foi. Eu mandei lá no teu chat, tá? Desculpa. Eu só joguei onde que tava lá. O meu chat? No meu chat, ou? Ah, tá. Ah, tá. X, é. Eu sabia, ó. Galera, eu vou mandar a tabela do campeonato aí, ó. Posicionando o capacho. Depois, bora umas ranked pra carregar aí os caras. Vocês tão maluco? Eu tô level 10, filho. Não, vocês tão maluco. Ranked só contra o time de INTZ tá aqui. Porque o cara faz tudo e a gente não precisa fazer nada. Ó, peraí que eu ganhei a minha mensagem. Deixa eu ver. Deixa eu ver quem que foi. Os passos. Os passos. Eita, pô. Fudeu. Tô lá em cima, né? Aham. Morri. Afim, cuidado aí, hein. Eu vou subir pela escada. Quase morri. Acredito que o Freezer foi escudir a parede e eu tava perto dela? Ele só entra... Ô, passou aqui, hein, na janelinha. Patei pra trás de você. Ai, bosta. Que isso, cara? Que isso, mano? Que isso, mano? Caraca, que coisa bizarra, tio. Caraca, eu nunca tinha levado uma kill dessa, mano. Mano, o cara ficou pendurado num rapel como se ele fosse uma... Um relógio, um pêndulo, sei lá, velho. Ah, nice. Ele ficou indo pra um lado e pro outro, acertando. Que coisa ridícula. Ah, 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 nice. Oh, eu joguei mal horrores nessa aí, gente. Meu Deus do céu, não sei o que tá acontecendo comigo, não. Caramba, eu tava procurando o link. Por isso que deu ruim. Eu tô batatando horrores. Eu tenho que só trocar minha mira pra hora de jogar lá. Botar essa pontinha aí. Tem que ter nada pra gente dançar. Maginal também participou? Não, Maginal era do time da Cherry. Só que o PC do Maginal quebrou. Ele foi substituído. Nossa, velho, que azar, velho. Muito azar, mano. Ape é bom. Se os caras foram lá em cima é muito bom, Guazzo. Agora, se for lá embaixo, eu zoei, velho. Essa já era a partida do camp? Não, queridos. Quando for do campeonato, vocês vão saber. Vai tá o intacto, vai tá o time fechado. Patife, o áudio de algum deles tá estourando, tipo, muito. Provavelmente... Ih, deve ser o meu. Deixa eu ver. Fala aí, fala aí, Zemerson. Fala aí, afim. Oi, 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 oi. É que quando você grita, assim, Emerson, de vez em quando... Sim, sim, é. Não, mas eu tinha potencializado seu áudio, Zemerson. Então não precisa mexer, não, mano. Eu vou abaixar aqui. Não, é que, na verdade, eu aumentei ele um pouquinho pra mais cedo que eu fui gravar. Ficou baixo. Tá, agora ficou baixo. Eu abaixei um pouquinho mais. Tá, então lá em cima. Eu botei mais o volume que tava ontem. Então lá em cima, show de bola, velho. Sim, mas em cima é gostosinho de eu tacar aqui, hein. Nossa. Patife, você vai narrar a partida anterior? Não sei, acho que não. Talvez o Drizzi narre. O Batatão do Lipão tá participando sim. A gente vai jogar contra o time do Lipão Batatão hoje. Ih, vamos ganhar, caralho. Ó, consegui, consegui botar meu drone aqui, hein. Time do Lipão, esse que venceu a gente, né, by the way, ontem. É a Batata do Lipão, a Batata do Luguin e a Batata do PRD. Quem mais tá? Quem é o pró deles? Eu não lembro quem é o pró deles. É o Abreu, não. É o Abreu, é. É, Abreu, ele me matou muito, eu tô muito puto com ele. Patife, tá na escada já mirando lá, tem dois, como é que chama? Dois daquele escudo lá e o cara tá atrás. Tá, na escadinha. Eu vou subir aqui do teu, eu vou tá atrás de você, Patife. Espera aí que eu vou tá atrás de você, se você quiser. Tá. Matei? Não. Matei. Como é que vai meu gueto aqui? Não consigo. Vamos ver o Camargo indo. Vou jogar um carrinho lá, vou dronear essa porra. Vou botar uma cara assim. Tá, já vi onde os caras estão. Deixa eu ver o quarto do lado. Tá, tem no quarto do lado, tem um. Achei um cara aqui dentro da parada. Tá saindo do objetivo agora. Tá. Eu tô aqui no carrinho do Pedro, ó. Vai no meu carrinho, o Afinco. Vê se eles estão na salinha ali que eu deixei. Marquei um cara. Marquei um cara. Nossa, ele é um agente aliado redante. O teu carrinho, meu Deus, velho. Puta. Deixa eu ver o teu. Pera que ele tava carregando, velho. Se tivesse... Pera, tu fica no carrinho do Patife ali. Que eu vi com o filho do Pedro. Beleza. Não vendo nada, Patife. Tá, então a direita deve estar clear. Ô Patife, quando ele me matou, ele tava... Cadê ele? Ih, olha ali. Na bundinha. Vai matar nosso peixe aqui mesmo? Ah, fuck. Para de fugir. Ô, garoto! Aí, o outro tá ali, ó. Ah, não. O cara tá ali, mano. Eles se levantaram. Nossa, os caras não acertam o carrinho nem fodendo, mano. Aqui vai acima. Tá os dois ali, né? Aí. Nossa. Só fica aí. Para aqui, ó. 2 Hs. Porra, agora foi, hein, mano. Só no carrinho. Ganhei no carrinho essa aí, viado. Como ganharam uma partida no carrinho? Nossa, coitado dos caras, velho. Eles ficaram desesperados, ó. Carrinho do demônio, carrinho assassino, mano. Foi só a tortura no carrinho. Tá, eu vou jogar... Não é, Marcelo? Eu vou te cair de Hulk. Eu vou te Jäger, foda-se. Foda-se! Cair de quem? É, o que que tu falou, Afinco? Não, cair do quem? Não, vou de Hulk. Ah, beleza. Que eu já tô... Só no tiroteio. O cara pedindo assim, pergunta para o Afinco como é jogar com a lenda. Pô, cara. Você não viu, não? Dois headshots ali, carregou todo mundo nas costas. Exato. As vezes, né? As outras duas partidas antes de carregaram, porra. Não era o que falar, só se tirou uma boa. Tem que falar não, filho. Ah, eu não pedi quem... Eu não falei quem perguntou, foi a Duda alguma coisa. A Duda alguma coisa. Ah, duas pessoas ainda pegaram o colete. Tá baixa dos Emerson. Eu vou aumentar um pouquinho. Pode deixar, eu vou aumentar um pouquinho. Ah, beleza, beleza. Ah! Agora foi. Mas aí você tá meio vídeo bom, tá? Ah, eu tava. Os Mike que tão... É porque o áudio deles fica dividido. De vocês e o do jogo, né? Então se rola a tira, eu simplesmente acho que não. Eu acho que vão ficar marotando, velho. Pegar uns caras. Oh não, tem muita gente fora, já. Tem muita gente fora. Tem que dar uma olhadinha na câmera, só pra dar uma noção ao lado que eles tão vindo. Bom, é pela frente, queridos. Qual câmera que é essa? Acesso leste. É, tem que tomar cuidado se eles não vão ter mais tá aquela parede do fundo, afim. Você tá ligado qual que é, né? Uhum, já tô cuidando. É o maior perigo, na real. Porque de resto, aqui... Também vi as câmeras, não tem nada. Bem, aqui tem que tá fortificada, né, mano? Se tiver... Aqui, ó. Bebeu outro. Proteja o container biológico. Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão. Ah, quase peguei, mano. Por um segundo eu não peguei, né? Abusei da marotagem. Mano, quantos segundos que é esse negócio... Aí, do Blizzard, eu fiquei cego por, tipo, duas horas, tá ligado? Ah, dependendo da distância, se ele tiver colado em você, velho. Eita, grenade! Caralho, mano. Caralho, mano! Caralho, camarão. Mas isso levantou ainda, ó. Não deu, não. Os caras entraram, mano. Eu tentei pegar eles de costas ali, mas vacilense. Fora na missão. Maicon Leal. Hoje o chat tá bom. Tem caras que fludam, xingam os moderadores e tal. Mas isso é o trampo dos moderadores, mano. Eles vão limpando os caras chatos e aí fica só vocês que são sangue bom. Só vocês que são correria. Só os manos da quebrada. Patif, joga de Blitz. Depois eu faço mais de Blitz pra vocês. Patif, manda o link da tabela do campeonato. Zemerson mandou. Vou só colar aqui de novo, ó. Tá aí, ó. Galera, vocês sabem se roda Rainbow Six Siege com 1,5 e 4 de RAM? 4 de RAM? É, com a placa de vídeo. É, com a placa de vídeo. Toda roda, velho. Só que, tipo, é só isso que tu vai poder fazer. É, vai rolar no baixo, com o monitor só. Eu acho que vem, querido. Nossa, nós terminamos em primeiro ainda, no nosso grupo? Não, abriu. Não, não. É porque não acertaram ali. É, eles só colocaram a pontuação. É. Mas quase que a gente terminou em primeiro, viu? Porque o time da Cherry foi... Mano, a Cherry jogou horrores. E a partida foi muito boa, velho. Caralho, foi insano. Ai, ai. Fica no pé do cara, não faz nada. É, porque os caras, às vezes, não atiram, tá ligado? Ah. Um salve pro Igor Santana, subscriber. Tá dando uma força aí, apoiando diretamente o canal. Muito obrigado, Igor. Tamo junto, querido. Prosseguir até a sua localização. Tem que ter. Ó, lá na rede pra dizer que... Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem contigo, Patifão. Vamos lá. Vamos aí, querido. Ó, tem uma entradinha aqui. Eu deixei o carrinho. Não, aqui não. É atrás. Vou por trás. Ó, aqui onde eu explodi, geralmente fica um cara ali. Tá. Ele tá por aqui ou não? Aqui, ó. Vem aqui, ó. Por que que eu tô com o carrinho? Opa, tem cara aqui, ó. Tem cara... Nossa, tem cara em todas as janelas, mano. Eu vou subir aqui, mas com um pouco de cu na mão, pra ser honesto. Eu vou ir pelo outro lado, então, velho. Demorou. É bom que se você conseguir quebrar umas janelas aí e liberar caminho, mano, a gente destrói. Sim. Eu vou dar medo, mano. Eu vou lá pro... Não dá, né? Porra. Morre, vagabundo! Caraca, deitou. Morreu, morreu. Oi! É muito maneiro quando alguém, né? Fica feridinho. Foi uma janela? Ô, Afinho, você vai entrar? Não, eu não consigo. Cuidado, cuidado. Tem um cara aí, é. Tem um cara aí que eu tô ligado. Eu tô trocando de tiro com esse filho da porta. Ah, meu carrinho bugou, velho. Que merda. Ó, Zé, mas eu joguei o carrinho pela esquerda. A esquerda tá limpa. Direita, direita tá limpa. É só os caras da sala mesmo, mano. Vamos dar o carrinho lá e ver o que tem. Ó, tão termoitando por fora. Zemerson, essa parede aí não é seu negócio. Acho que tem cara aí, mano. Aonde você sabe mais onde eu não vier? Eu saio de entrar. Ah, mano, Zemerson, na escada, na escada, na escada, querido. Na escada que você subiu. Ele tá aqui onde eu tô, na minha altura aqui. Ah, ele passou por você e não fez nada. É, eu tô do lado de fora, mano. Calma, eu já vi ele entrando ali, vem cá. Valeu. Ele entrou naquela porta à esquerda, tá? Em cima ou embaixo? Em cima. Olha ele aqui. Boa, garoto. Zé, 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 Zé. O Afiko, é, o Afiko, pelo fundo, destruiu. Mano, isso é muito da hora de a gente fazer. E a galera, por um lado, Afiko, vai pelo fundo, miando os caras com esse rifle do Glass. Puta que pariu. GG, então, Botifão. Nossa, GG. Ó, galera, ninguém fala... Ó, galera, ninguém fala para os meus que iriam fazer isso. É, ninguém fala. Não twitta para os caras que a gente vai fazer a estratégia... A tática do Porchat. Da piroca voadora. Não, a gente tem que falar que a gente vai. Aí eles não falam, tá ligado? É, Afiko, o Porchat. Mano, por que Afiko, o Porchat? Ah, entendi! Porque ele vai pela porta dos fundos. Puta que pariu, Zé, 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 Zé. Zé está naqueles caras que daqui a pouco ele vai pegar, tipo, 2 milhões de inscritos no YouTube. Porque as piadas dele são terríveis. E a galera gosta disso, né? Isso foi uma indireta para YouTubers, então... Oh, o que? Eu tô com 1 milhão porque minhas piadas são meio ruins Quando a piada é completamente ruim É 2 milhões, 3 É um meloginho pra mim, eu tô só com 100k Sim, suas piadas são boas Minhas piadas são boas Sai da minha cola, cara chato Ah, perdi o carrinho, não vou perder o carrinho Eu tô com o carrinho lá dentro Mano, o Drizzy matou o Duda Não sei como aqui, velho Nossa, é muito da hora aquela cena Que ele vai destruir a câmera e o Duda só Pinga na tela dele É, o Gifzinho ficou muito legal Esse aqui é uma merda, velho Me fodi total, velho O Termite já fez direitinho Alguém olha a minha câmera aqui, pelo amor de Deus Do carrinho? Eu tava com o carrinho atrás do cara, velho Tô lá dentro com o carrinho Pô, tem uma coisa aqui na porta Tá, essa aqui é onde os caras estão Tem alguém de Sledge pra destruir a porta aqui ou não? Qual porta, querido? Aqui, ó Eu coloco o Charge aqui em cima É isso Para que não vai ser visão Pera aí Ih, eu não vou conseguir Que merda Pera aí, pera aí Eu vou Não consigo então Pera aí, pera aí Você não vai... Caralho, é esse mergulho Eu ia quebrar no tiro aqui, mano Ah, beleza Isso aqui dá? Dá, dá No tiro dá Ah, tá bom já Dá? Deixa eu ver o meu carrinho como tá ali Ó, mano Nessa salinha aí na nossa frente Não tem ninguém Não tem ninguém Jura? É, próximo Eu vou entrar, pera aí Eu vou entrar, vou entrar, vou entrar Ai, cacete Putz, o cara tava... Tô tentando pescar alguém, velho Caraca, ele tá bastante Não consigo Nossa, esses caras vão muito Inimigo detectado lá fora Ah, lá do outro lado do mapa De boa Vi já, vi já, vi já, vi já Vou calmar Caraca pronta da demoração Cadê o meu brother Camargo? Opa, opa Caceta Pode, Camargo Boa Maluco viu, mano, maluco deu as costas pra mim, velho, tava mirado na COG Eu vou ir contigo pra ti, espere aí Como é, querido? Só cuidado que tá aqui tudo aberto aqui Opa, esquerda aí tá aqui, eu quero, velho Pistola, pistola, pistola Eu acho que dá pra você ir de... Mano, continua de glass, vai de longe, eu afim É, pode ir, velho Ah, tá lá no... Mano, ele tá lá no cantinho da sala, boa Caralho, mano, olha esse time, tio Não, peraí, eu quero ver como... Ah, pensei que a gente tinha ganhado, caralho Caralho! Tomou, na cara Caraca, velho, você vê essa... Caraca Ó, picanha, pensei que a gente era amigo Caralho, mano, o maluco deu um tiro em um, virou e já tirou no outro, sério, louco Qual o nível desse filho da puta? Caralho, nível 15? Que isso? É hack, é hack Fone salvou Caralho, não, que revanche... Eu odeio quando esse cara pede revanche porque buga o jogo inteiro isso aqui Ah, sim Ah, sim